E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Na Folha, Mônica Bergamo contou. Gilmar Mendes quer debater a influência das mídias na política. Isso agora porque ele está apanhando. O ministro Fux já pré-julgou. Diz que Lula não pode ser candidato. Luiz Fernando Veríssimo, sobre o que transcende o que vai além do ridículo, escreveu. O golpe contra Dilma, que não ousou dizer seu nome, foi ridículo. O Supremo Tribunal Federal teve suas recaídas do ridículo. O Gilmar Mendes é ridículo, com E. E continuou. O Congresso Nacional foi repetidamente ridículo. O Temer é cada vez mais ridículo. Se houver eleição, apesar de tudo, diz Veríssimo, será um sinal de que a nossa frágil democracia resistiu ao ridículo terminal. Há no cenário político ridícula imitação da nova direita europeia, com macaquices da direita norte-americana e da brasileira de sempre. MBL, Kim e companhia e Alexandre Frota, ator pornô, ganharam espaços nas mídias. Vejamos o que são. Na eleição municipal, Celso Teixeira foi advogado do hoje vereador Fernando Holliday, do DEM, de São Paulo, um dos líderes do MBL. Em vídeo, na sexta-feira, o advogado revelou. Holliday ficou com o dinheiro de campanha que teve Caixa 2. Teixeira diz ter sido ameaçado de morte. Holliday nega tudo. Um ex-integrante já relatou. No impeachment, o MBL foi financiado por partidos e empresários. A revista Piauí contou. Hoje, integrantes do mercado financeiro financiam o MBL. Isso a nova velha direita faz. Ouçamos o que dizem. O vereador Carlos é filho de Bolsonaro. No domingo, Carlos tuitou. Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Numa imagem, na internet, Bolsonaro, o pai, posa com uma camiseta. Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Nesse assunto, os bolsonaros são especialistas. Na campanha presidencial, óbvio, essa imagem do esterco correrá o mundo. Alexandre Frota perdeu uma causa para a ex-ministra Eleonora Menicucci. Derrotado, culpou o traseiro do juiz. Diz, o juiz, um ativista do movimento gay, não julgou com a cabeça. Julgou com a... Redicências. Desde a campanha pelo ridículo impeachment, esses tipos são a infantaria. São vozes e ponta de lança da nova velha direita. Boa noite. Boa noite. Boa noite.